E aí você aí, vai fazer uma festa de debutante e tá perdida? Hoje seus problemas acabaram, eu estou aqui com a Cristiane da Eviva Acessoria e estou aqui também com a nossa debutante maravilhosa Ana Lívia Oi! E a Ana vai falar um pouquinho da festa dela, que ela vai realizar em janeiro e a gente está trazendo aqui no Debutantes em Foco alguns fornecedores da festa da Ana para bater esse papo com vocês, para dar algumas dicas dentro do Barman, DJ, o buffet que a Ana escolheu e hoje eu trouxe aqui a Cristiane da Eviva. Cristiane, muito obrigado por participar aqui do nosso programa Debutantes em Foco e hoje eu vou extrair várias informações aqui para as mamães e para as futuras debutantes vou explorar toda a sua expertise em festa de 15 anos, de casamento e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui primeiro eu vou perguntar para a Ana Lívia, né? Ana, tudo bem? Obrigado mais uma vez, você já é da casa, né? Já! E Ana, fala um pouquinho como que você conheceu a Cristiane, como que foi a escolha da Eviva para a sua festa fala um pouquinho dessa história Então, o Marcelo me chamou para fazer um ensaio fotográfico de... era um duelo, balarina com hip hop e quem estava montando a coreografia era a Cris, porque a Cris monta a coreografia também e gente, foi lindo demais, depois eu fui no ensaio dela conhecer um pouco mais dela porque ela passou a coreografia impecável, estava muito linda a coreografia, eu amei demais e eu vi também que ela fazia festa de 15 anos e eu falei, meu Deus! Perfeita! Já que, sendo que ela foi tão delicada e tão atenciosa com a coreografia imagina para uma festa de 15, que é um sonho então eu falei, pois é essa, mãe! E é essa! Que legal, que legal! Muito bacana! Muito legal! E Cris, fala um pouquinho, a Ana te conheceu você... a gente chamou para fazer parte do nosso projeto, né? Eu tive uma ideia, Malu, que eu queria fazer um ensaio de uma bailarina de uma menina dançando balé e uma dançando hip hop tipo um duelo e aí eu chamei a Cris, ela fez uma coreografia a gente fez lá na DOC os eventos e aí teve vários parceiros lá teve o pessoal da Impacto do Som o DJ Alê Twist teve a Loma, que fez a maquiagem das meninas o rapaz do Spring teve o Drocha, que fez um quadro lindo lá do projeto Debutantes em Foco os vestidos da Loca 1 também eu vou conceder os vestidos eu chamei várias debutantes meninas que já foram debutantes a gente chegou lá foi muito interessante Cris, fala um pouquinho para as meninas uma coisa que no nosso canal que é muito procurado é sobre a balada tá? a balada, a coreografia da debutante fala um pouquinho desse processo como funciona como que as pessoas te acham fala um pouquinho aí para as mamães e para as debutantes, né? em primeiro lugar obrigado pelo convite Marcelo, sempre um prazer estar com você, né? não só aqui em entrevista mas como em festa também trabalhar junto é sempre muito bacana Marcelo sempre animado sempre muita risada muita risada super descontraída então deixa a festa bem mais tranquila bem mais suave leve, divertida então é outro clima trabalhar com pessoas assim e assim foi um prazer também quando eu recebi o convite do Marcelo para fazer o clipe da coreografia sou bailarina formada também então pude contribuir um pouco com esse projeto do clipe que ficou lindo por sinal, né? ficou muito bem feito o profissionalismo sempre do Marcelo e assim a dica que eu dou aí para as mamães para as debutantes na balada é um bom cronograma para curtir a balada é super importante ter um bom cronograma com a sua assessora então assim vai montar a festa tem que estar tudo cronometrado o horário que vai ser o cerimonial o horário que vai ser o jantar e o horário do início da balada que é o que os jovens querem mesmo aproveitar a balada então tem que ser um cronograma muito bem feito para ter bastante balada então a coreografia que abre a balada e aí os jovens a noite é deles eles se divertem muito legal muito legal essas dicas aí você que vai fazer uma balada pense em algo que seja não seja muito demorado também, né? pensa conversa com a com a cerimonialista com o seu DJ peça para ele já mixar as músicas editar as músicas acho que facilita bastante nessa coreografia que geralmente as meninas fazem para a abertura da balada é interessante ter um não ser muito longa porque mesmo sendo bacana ela leva um tempo então é bom ter um mix já pronto que geralmente elas fazem um mix de músicas para essa coreografia então o cerimonial é interessante também não ser muito demorado porque tem toda a troca de roupa depois do cerimonial ainda vem o parabéns então tem a coreografia da abertura da balada então por isso que tem que ser muito bem estruturado esse cronograma muito legal muito legal essas dicas e a Ana está ansiosa para a festa fala um pouquinho nossa muito estou muito ansiosa estou tão afobada que estou tentando montar tudo as coreografias com as minhas amigas e eu estou muito ansiosa sei que vai ser incrível e eu sei que eu posso confiar neles que eles vão dar tudo deles porque estão perfeitos e qual que é a sua ideia assim o que você pretende no seu dia pode soltar algum spoiler aí pode dar uma você vai querer dançar que tipo de ritmo qual tipo de música fala um pouquinho ah o clássico né gente tem que ter aquele funkzinho né os adultos não gostam muito né geralmente a maioria mas é o que todo mundo o dia gosta né fazer o que a vida é a geração não tenho culpa né quem mandou nessa geração né mas eu sempre gosto muito porque eu acho que a melhor festa de todas é quando tem aquela música antiga no final que todo mundo está super feliz então vai ter um pouquinho de tudo vai ter que ter um pouquinho de tudo para alegrar todo mundo todo mundo mas Marcelo eu estou sabendo de um spoiler aí que vai ter uma coreografia especial está sabendo? estou sabendo é verdade eu fiquei sabendo que vai ter vai ter um tchan vai ter uma coreografia diferente vai ter uma coreografia diferente olha você aí acompanhe a festa dela não vai ser só em janeiro mas até lá a gente vai ficar mostrando aqui alguns fornecedores e depois a gente vai mostrar a festa na íntegra para vocês vai ser uma festa muito legal vai ser lá no My Dream Party lá no buffet que é um buffet muito bacana aqui da nossa cidade de Santos ali na ponta da praia e já tem muito fornecedor bacana vai ter a Connect Bartenders agora o pessoal entrou em contato comigo essa semana falou assim Marcelo mas estaremos lá na festa da Annalíbia e vai estar todo mundo junto vai ter o DJ Luan Pantel o Fera das Pistas aí um cara muito bom que arrasa muito tem uma estrutura muito legal vai ter também a Eviva lá na assessoria vai ter as letras iluminadas lá do Guarujá lá e depois eu vou colocar aqui todos esses fornecedores eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês tô sabendo que vai ter Encanto Encanto Produções olha só meu amigo Valtinho sempre arrasando com ótimos personagens pra recepção de festa pra agitar balada agora tem Anjo Baleiro tem muita novidade lá no Encanto e eles vão estar também na festa da Annalíbia deixa eu ver se eu tô esquecendo mais de alguém é que a gente vai falando aqui a decoração a decoração meu Deus do céu ela não ia me perdoar vai ter a nossa querida Estrela Festas a Luzânia lá da Estrela Festa Decora a Luzânia sempre com produções inimagináveis tudo que você achar que é impossível joga pra Luzânia que ela coloca tudo e deixa um encanto a sua festa ela é sensacional essa mulher eu não sei a gente até brincou aqui né Luzânia eu não sei como vive como come porque toda vez que eu vejo ela ela tá montando uma decoração vai ter muita gente bacana eu vou colocar todos aqui me perdoem se eu esqueci de alguém porque a gente vai falando um vestido meu Deus toda hora eu esqueço que vai ter a louca também o vestido vai ter também o Jefferson e o André lá da Shape fazendo a produção do cabelo da maquiagem vai ter toda uma estrutura essa festa aí Ana vai ser maravilhosa muita gente bacana muitos fornecedores amigos né Cris com certeza e Cris qual que é a novidade agora o que as debutantes elas esperam da festa de 15 anos qual que é a maior ansiedade o que elas falam se chegam lá pra Evive e falam assim Cris eu quero isso na minha festa eu quero aquilo fala um pouquinho aí pra quem tá assistindo esse vídeo ah acho que o que elas mais pedem assim eu quero curtir a balada a balada é a balada o foco da festa de debutante é a balada então por isso que eu falei do cronograma faz o cronograma bem feito com a sua assessora né de preferência contrata a gente a Eviva porque assim isso é muito importante gente porque assim a festa ela vai rolando as pessoas não percebem mas a gente tá ali cronometrando se você não tiver isso passou a festa rapidinho 5 horas de festa passa muito rápido então vai passar a festa aí vai ter meia hora de balada uma hora de balada é pouco pra eles né então faz um cronograma certinho pra deixar bastante tempo pra balada pra eles curtirem bastante saírem de lá suados felizes que é isso realmente que eles gostam da balada e é bacana ver é um sonho né Marcelo a festa de debutante é um sonho não só pra debutante como pras mães também né que sonham junto que curtem elas organizam né é tudo em conjunto então tem que ser muito bem pensado muito bem organizado as ideias os fornecedores é a contratação como a mãe da debutante tava falando agora super importante é você verificar bem os seus fornecedores pra não ter nenhum tipo de problema depois né e pra ter um trabalho legal né ter uma noite bacana pra sua filha muito legal gente ó essas dicas da Cris são fantásticas tá já que a balada tem que ser a top presta muita atenção no DJ que você vai contratar exatamente muitos que fez coloca o DJ da casa né ah esse é o DJ da casa só que assim você nunca viu você nunca falou com ele é importante pode até ser o DJ da casa tá a gente não tem nada contra mas vai lá antes pede pra ver acompanha vê o trabalho dele porque se de repente chega lá o DJ da casa é qualquer pessoa coloca um pendrive lá e aí você mesmo poderia ter feito isso tá e a festa depois no final você fala poxa você gastou dinheiro investiu dinheiro eu falo que não é gasto né quando você gasto é quando você contrata quando você não contrata profissionais quando você contrata investimento quando você não contrata profissional de repente você faz uma festa linda decoração linda contratou lá o pessoal da Eviva contratou fornecedores tops aí chega lá ah o DJ acabou com a festa aí você às vezes uma economia boba você deixou de contratar um DJ melhor um DJ que a sua filha gosta provavelmente as debutantes elas vão no ano que elas estão debutando elas vão em várias festas e aí ela vai conhecer o DJ A o DJ B o DJ C tente contratar aí um profissional que ela já se ela está te pedindo é porque ela já vinha a alguma festa ela já gostou nós temos ótimos DJs mas essa é uma dica importante que eu estou passando aqui para vocês conversem antes veja se vai agradar principalmente a sua filha principalmente o jovem as vezes a mamãe fica preocupada que eu tenho que agradar a mim mas assim eles sabem o que é melhor para eles é outra geração eles gostam de músicas que talvez você não suporte ouvir mas eles amam eles adoram e vale muito a pena escutar o concerto da debutante né Aninha? é a festa é sua então você tem que ser quem você é tanto que aquela parte que eu não te contei né Marcelo mas da coreografia é uma parte que eu quero muito para mim é uma das mais importantes da festa inteira que eu quero participar eu quero aproveitar muito esse momento porque eu gosto muito de dançar e essa parte da dança vai ser a que eu quero me lembrar para o resto da minha vida então é muito importante que vai ser a abertura da pista da balada e vai ser incrível tenho certeza olha só haja foto tô curioso aqui agora haja foto haja vídeo mas nossa equipe tá preparada já a gente tá muito feliz de participar desse sonho que vai ser a festa da Ana a gente tá conversando muito com a mãe dela a mãe dela também já tá ansiosa eu falei gente calma respira a festa é só no final de janeiro mas assim vai ter muito fornecedor bacana todo mundo que vai estar lá na festa da Ana já são pessoas que eu tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho que tudo vai fluir bem e vai ter assessoria lá também da Eviva eu tô muito feliz de saber que a Eviva vai estar na festa da Ana porque a gente já trabalha junto há alguns anos e é sempre eu sempre trabalho numa festa eu sempre penso assim ó a minha melhor maneira de trabalhar em uma festa é passando despercebido pela assessoria tipo assim não enchendo o saco da assessoria ela já tem muitos problemas pra resolver ali no dia a dia e quanto menos eu atrapalhar eu sempre tento até ajudar o que a gente pode a gente tem uma experiência em festa de 15 anos e eu sempre eu me entromento em algumas coisas e falo assim gente vamos fazer assim que é melhor vamos fazer assim porque tá todo mundo querendo que a festa sai o melhor possível que a gente tenha o melhor resultado e que todo mundo saia feliz contente e que as pessoas indiquem os nossos trabalhos né Cris isso é muito importante esse trabalho em conjunto né a gente costuma falar que a gente não faz a festa pra pra assessoria ou pro fotógrafo ou pro buffet a gente faz a festa pra debutante então assim é um trabalho em conjunto eu não posso pensar só no meu trabalho o Marcelo não pode pensar só no dele o DJ não pode pensar só no dele pra uma festa ser legal pra uma festa acontecer pra ser lembrada depois é o trabalho em conjunto então todos os fornecedores trabalhando junto né um ajudando o outro ai o que dá pra fazer melhor o que você acha disso então isso é que faz a festa ser impecável tem que ter uma harmonia ali de todo mundo exatamente o clima tem que ser agradável a gente tem que tem que colaborar tá um colaborar com o outro você tá precisando tem um negócio ali no caminho esse dia eu tava fazendo uma festa de debutante aí a menina ia entrar sendo carregada por príncipes do Egito e ela tava entrando aí eu olhei pra assessora que tava lá no dia e falei assim e essa mesa aqui no meio ela falou assim ah peraí que eu vou passar um rádio pra pessoa e tal assim não vamos tirar já tirei a mesa já liberou espaço e vamos lá porque a gente quer registrar quer fazer um trabalho bacana e assim isso é até uma dica pra você que é fornecedor de evento que tá assistindo esse vídeo aqui colabore com seus amigos de trabalho a gente tá no mesmo barco todo mundo tá lá trabalhando ganhando o seu ganha-pão que a gente fala né Cris exatamente e tem que trabalhar feliz com o que você gosta se você não gosta desse ramo saia desse ramo porque aqui é um ramo que gente feliz gente que ama festa gente que ama registrar meninas maravilhosas assim como Ana Lívia né Ana Ana dá um recado pras nossas futuras debutantes aí tem mais alguma coisa que você quer fazer na sua festa que você acha interessante passar pra elas olha eu acho muito bom você pesquisar bastante porque por exemplo eu não tinha muita ideia porque justo quando todo mundo tava fazendo 15 anos entrou a pandemia então eu não não consegui participar de muitas festas de 15 anos então eu nunca tive uma base de uma festa pra ser pra saber como que é como funciona então eu pesquisei muito no Youtube então eu vi várias e várias festas de 15 e fui vendo cada uma que foi do meu gosto do meu agrado pra ser do meu jeitinho mas agora eu vou ter bastante festa hein nesse final de ano que liberou caraca baita muita festa de 15 anos muita festa tá todo mundo animado nós também fornecedores estamos animados com essa volta a gente tava muito ansioso pra eternizar momentos lindos e o pessoal da E-Viva também né todo mundo trabalha com o evento ficou impossibilitado de realizar os seus trabalhos e agora voltou com tudo e você que tá pensando em fazer uma festa no próximo ano já entre em contato com os fornecedores que você deseja porque assim as datas acumularam e as agendas estão bem complicadas é então se você quer ter os melhores fornecedores pra sua festa pra sua região aí já entre em contato já faça um contrato pra ter os melhores na sua festa pra que você consiga fazer uma festa com ótimo investimento e com ótimos fornecedores né Cris exatamente tem que garantir a data porque como a gente teve muito adiamento e agora o pessoal quer realmente festejar então assim a agenda dos fornecedores está bem apertada então se você já tem aquele fornecedor que você quer na sua festa já procura logo já fecha a data porque 2022 vai ser vai ser vai ser certo a linha quer falar mais alguma coisa pras nossas debutantes pras mamães de debutantes dá alguma dica e fala aí aqui é pra gente levar coisa boa pra quem está assistindo nossos vídeos olha boa sorte e seja muito feliz porque é o que eu estou passando o conhecimento agora né vai dar muito nervosismo vai ficar muito nervosa mas não vai dar certo pois tem certeza e se no começo não está dando o final vai ser então vai dar certo muito legal pensamento positivo isso aí sempre sempre boas energias Cris quer falar mais alguma coisa deixe seu contato aqui pras mamães pras futuras debutantes pra conhecerem o trabalho da Eviva que é um trabalho muito bacana fantástico a Fê a Cris são pessoas incríveis e que realizam um trabalho muito bacana nas festas aqui em Santos em toda a região grande São Paulo essas meninas estão voando aí pelo Brasil afora obrigada Marcelo pelo convite acompanha a gente nas nossas redes sociais ehvivaeventos.com.br nosso site Eviva também no Instagram no Facebook e nosso celular 9-9118-9608 pra contato chama a gente no WhatsApp que a gente ou no direct também a gente passa orçamento marca uma reunião e assim vai fazer uma festa consulte uma assessoria é super importante você ter uma pessoa te ajudando tanto na contratação dos fornecedores como no próprio dia do evento a gente costuma falar né Marcelo que imprevistos acontecem então sempre é bom você ter um profissional que saiba lidar com imprevistos né pra que o seu investimento não seja perdido né então as vezes a pessoa investe em tanta coisa e não contrata a assessoria e aí no dia acontece um problema e aí a pessoa tem dor de cabeça fica chateada né então assim a gente tá ali pra resolver como você falou a gente tá ali pra resolver problema então assim tanto pra organizar como pra resolver os problemas que aparecerem então contrate uma assessoria como o Marcelo falou acompanhe o trabalho dos fornecedores pelo Instagram pergunta fuça na internet o que é bom pesquisar pesquise seus fornecedores antes muito legal quando você tá doente você procura um médico quando você tá com um problema sério você procura um advogado quando você quer construir ou reformar uma casa você procura um engenheiro um arquiteto e quando você vai fazer uma festa procure uma assessoria essa é a nossa dica aqui do Debutantes em Foco de hoje eu tô muito feliz de receber a Cris Ana Lívia mais uma vez a gente tá sempre falando aqui de fornecedores que eu já trabalhei que eu gosto muito que eu acredito são fornecedores de ponta aqui da nossa região e você que tá assistindo esse vídeo aí não é daqui da Baixada Santista procure os fornecedores aí da sua região peça orientações pra que a sua festa seja incrível um beijo um forte abraço e até o próximo vídeo inscreva-se no nosso canal acione o sininho sempre dicas valiosas pra vocês e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.